O rei Davi sabia que seu filho Salomão enfrentaria muitas dificuldades como rei e desejou instruí-lo a respeito de algumas decisões que ele deveria tomar para manter a paz do reino. Sendo assim, lhe deu algumas instruções antes de morrer. Depois que Adonias tinha sido poupado da morte e se autoproclamado rei, ele pediu a Batisseba que intercedesse por ele perante Salomão para pedir que lhe desse Abizag, a Sulamita, que havia sido entregue a seu pai Davi em sua velhice. Mas o rei não viu isso com bons olhos, achou que isso foi um pedido ousado e ordenou que Benai, seu comandante e chefe do exército, fosse matá-lo. Depois disso, Salomão, seguindo os conselhos de seu pai, tomou algumas medidas para proteger seu reinado. Por exemplo, começou expulsando Abiatar do sacerdócio, banindo-o da cidade. Além disso, como Joabe e o sacerdote de Abiatar haviam apoiado Adonias na usurpação do trono, ordenou que Benai o matasse, mas Joabe fugiu para pegar-se às pontas do altar de sacrifício. No entanto, diferentemente de Adonias, que inicialmente teve sua vida poupada, Joabe foi morto naquele mesmo lugar. Finalmente, como Davi também lhe disse, ele cuidou de Simei. Ele ordenou que ele fosse confinado em Jerusalém para tê-lo por perto e poder vigiá-lo, pois ele poderia ter apoiadores em Benjamim, a tribo de Saul. Simei ficou em Jerusalém, mas depois de três anos, algo curioso aconteceu. Dois de seus servos fugiram para Aquis e Simei decidiu ir buscá-los. Foi-lhe dito que eles estavam em Gat, uma das cinco cidades filistéias. Então, ele saiu de Jerusalém e foi até a terra de Gat, trazendo-os de volta. Mas alguém avisou o rei Salomão que Simei havia desobedecido suas ordens e havia saído de Jerusalém. E considerando que Simei havia prometido obedecer às ordens do rei e não as cumpriu, Salomão também enviou Benaia para matá-lo. Dessa maneira, o reino de Salomão foi assegurado em suas mãos, graças à sabedoria de seu pai Davi, graças à sua humildade, em seguir os conselhos que o seu pai havia deixado com ele. Queridos amigos, sem dúvida, este capítulo nos mostra que obedecer e ouvir os conselhos daqueles que têm mais experiência que nós são atos de humildade, de inteligência, de sabedoria e podem nos conduzir de maneira sábia e prudente diante daquilo que temos que enfrentar ao longo da vida. Salomão decidiu submeter suas próprias ideias de como devia governar aos conselhos de seu idoso pai. Sabe de uma coisa? Deus também espera que nós sejamos tão humildes e tão prudentes, assim como foi o rei Salomão. Pense nisso com carinho e um ótimo dia para você!